Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe meu joinha e não esqueça de clicar no sininho para receber minhas notificações, tá? Então, bora lá pra aulinha? Bom, no vídeo anterior, eu utilizei esta cor champanhe, tá? O azul, eu vou tentar fazer um ponto fantasia hoje, tá? De quatro carreiras intercalados, ok? E como é um ponto mais aberto, pode ser que fique boa, tá? Então, eu vou estar experimentando esta linha. Olha só. É um azul bem bonito até, diferente, né? Eu vou estar utilizando uma agulha de 3mm, que eu gosto de usar esta linha com agulha de 3mm, tá? Que é esta daqui. Comprei na loja da Iso, o tex dela é 446mm, ela vai com agulha de 3.6mm, é, mas a gente fala 3.5mm, tá? Bom, este ponto, deixa eu captar aqui a pontinha dele. Ele é múltiplo de 16 mais 1. Então, aqui é só seguir fazendo 16 mais 16 mais 16, mais 16, e assim por diante, tá? Até o tamanho desejado. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, primeiramente, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Aqui, uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha. Tá? Até o final. Então, carreira 1, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, eu vou pular um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo. Então, aqui, para terminar, eu faço duas correntinhas, tá? Pulo um, aqui no seguinte, que é o último ponto, um ponto alto. Carreira 2, uma correntinha, vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. 2 correntinhas. Aqui na próxima argolinha, dois pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas, dois pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas. Novamente, dois pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E mais uma vez. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou contar. Uma, duas, aqui na terceira correntinha. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, agora eu vou trabalhar aqui nessa parte, tá? Então, aqui nesse primeiro espaço, dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Nesse mesmo espaço, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou repetir. Dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. E dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Duas correntinhas. Aqui nesse primeiro espaço, tá? Dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Nesse mesmo espaço, dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, eu vou repetir. Dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. E dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Para terminar, eu faço duas correntinhas. Aqui no último ponto, um ponto alto. Vai ficar assim. Carreira quatro. Uma correntinha. Vou virar aqui no mesmo lugar. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora eu vou dar duas laçadas. Então, aqui nesse espaço. Tá? Dois pontos altos duplos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou fechar um picô. Pegando aqui. Um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Um ponto baixíssimo. Novamente, dois pontos altos duplos fechados juntos. Um picô de três correntinhas. Fechado com um ponto baixíssimo. Dois pontos altos duplos fechados juntos. Um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo. Dois pontos altos duplos fechados juntos. Um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo. Dois pontos altos duplos fechado com um ponto baixíssimo. Dois pontos altos duplos fechado com um ponto baixíssimo. Dois pontos altos duplos fechados juntos. Um picô de três correntinhas, um ponto baixíssimo. E um, dois pontos altos duplos fechados juntos. Lá pra durante o quarto de 14 anos. Um ponto com dois correntinhas. Ó, num escola, tudo. eu vou fazer um picô e olha só e é só repetir daqui em diante bom então aqui para terminar eu faço duas correntinhas então aqui uma duas aqui na terceira é um ponto baixo tá então agora eu vou voltar a primeira carreira e vou fazer aqui e intercalando tá então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar eu vou prender aqui no picô um ponto baixo é um dois três quatro cinco seis correntinhas tá vou pular aqui um picô ouvir aqui no picô seguinte é um ponto baixo é uma duas três quatro cinco correntinhas então nesse próximo picô um ponto baixo bom então essa primeira carreira vai ter essas mudanças tá de correntinhas tá bom bom então por exemplo aqui eu fiz seis aqui cinco agora eu faço seis um dois três quatro cinco seis correntinhas pulo um picô vem no picô seguinte um ponto baixo é um dois três quatro cinco cinco seis correntinhas pulo um picô no seguinte um ponto baixo tá e aqui para terminar eu faço duas correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto alto tá olha só então aqui no meio né dessa separação apenas quatro correntinhas ok bom então agora eu vou intercalar a carreira dois bom então aqui eu começo com duas correntinhas vou virar tá bom então aqui nesse espaço um ponto alto duas correntinhas aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos fechados juntos as duas correntinhas e aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo eu faço duas correntinhas e aqui nesse espaço onde tem quatro correntinhas eu faço aqui dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e mais uma vez aqui tá bom então é só repetir eu faço um pontobalanced e aqui keiner lookedimo tem quatro correntinhas dois pontos altos fechadas a juntos duas correntinhas então aqui uma duas aqui na terceira tá aqui dois pontos altos fechados o ok bom então agora uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui nesse espaço dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas e aqui novamente dois pontos altos fechados juntos tá então agora eu estou intercalando a carreira três ok então aqui duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz tá e a carreira três igualzinho não irá mudar em aqui nada tá bom e olha só é só repetir essa carreira aqui ó E aí eu tô aqui ó nesse espaço tá eu fiz dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui novamente dois pontos altos fechados fechados juntos uma correntinha e aqui no último ponto um ponto alto é bom então agora eu vou intercalar a carreira 4 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar e eu aqui duas laçadas aqui aqui eu vou fazer dois pontos altos duplos e fechados juntos é um picô fechado com um ponto baixíssimo duas correntinhas espaço novamente dois pontos altos duplos fechados juntos no mesmo espaço e ficou novamente e duas correntinhas e mais uma vez dois pontos altos e duplos fechados juntos o e o picô e tá passa duas correntinhas e aqui na argolinha um ponto baixo então agora é só repetir a mesma coisa tá e olha só e olha só que eu fiz nesta carreira aqui e eu fiz até aqui tá então para terminar uma correntinha duas laçadas então aqui eu pulo uma correntinha venho na correntinha seguinte é um ponto alto duplo tá então agora é só voltar a voltar a primeira carreira fazendo aqui um dois três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui no primeiro picô um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas então eu pulo um picô no aqui no seguinte um ponto baixo tá um dois três quatro cinco seis correntinhas por um picô aqui no seguinte um ponto um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas por um picô aqui no seguinte um ponto baixo 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 um dois três quatro cinco seis correntinhas por um picô aqui no o seguinte por um ponto alto um ponto baixo ó no seguinte um ponto alto então é só seguir fazendo esta carreira e as demais a próxima é igual como eu já passei aqui tá bom E olha só como fica, né? Então, o fundo ajuda, a iluminação também ajuda bastante, tá? E, bom, esse ponto, ele sendo bastante vazado, a linha fica até que bonita, né? O ponto fica bem bonitinho, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!